E aê sobrevivente do Velho Oeste, tudo beleza com você? Eu sou o Giovanni e vamos para mais uma gameplay de Westland aqui no canal, rapaz, olha Episódio anterior, fui até o ponto de tiroteio A localização caiu bem próximo ao lago Glaciar, não deixa de conferir E em off eu acabei não resistindo e colocando a caravana nesta localidade Primeiro ponto, já vai deixando esse like, pinta esse dedinho que ajuda demais Faz toda a diferença, viu, like, comentário, combo perfeito para ajudar no engajamento das gameplays aqui do canal Então eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, não sai da gameplay sem deixar o danado do like Se ainda não é inscrito, inscrito, se inscreva Seja mais que bem-vindo, ou bem-vindo, são só alguns segundos para você Mas para mim vai fazer uma diferença enorme Voltando ao primeiro ponto sobre a caravana abandonada Sim, dá para ir andando até ela Duas horas e quarenta, né? Beleza, essa é uma das situações E sim, também dá para resetar da caravana até o lago Já testei aqui em off e já já eu compartilho com vocês o quanto dá O que eu queria acrescentar é algo que talvez passou despercebido Quando eu realizei o teste do arpão com peitoral raro do TR6, tá gente? Não sei se o pessoal percebeu que eu limpei uma localidade só com aqueles dois itens Lógico que usei curas E com as estratégias fui me esquivando dos problemas e consegui farmar 100% da localidade Então ali eu já deixei uma das estratégias que vocês podem aplicar aqui nas terras boreais Passou despercebido? É algo que eu uso em off e vou estar aí compartilhando a primeira vez com vocês E aproveitar para compartilhar de duas formas, tá? Tem essa que você pode utilizar um evento e colocar a carroça aí E ir andando da carroça e ir andando até o lago Fazer o seu farm e voltar para o seu rancho andando Ou de outra forma que eu vou mostrar para você ainda E tem você com cavalo veloz e direto Tudo vai da sua necessidade e disposição para o jogo Você pode também colocar para andar aí numa noite, né? E aí quando amanhecer a sua primeira entrada no jogo O seu primeiro farm Você numa localidade assim tem essas possibilidades A carroça nos ajuda nesse sentido Mas no outro é com o teu melhor pangaré Você pode ir direto para a localidade aí Que é o que vamos fazer, tá? Vamos fazer uma aqui direto para a localidade E o que é que eu estou levando, gente? Porque eu digo que já disse uma das estratégias a ser utilizada aqui E vocês não perceberam Estou levando isso aqui, gente Peitoral Ok Pistolinha Pet importante Que vai te dar uma cobertura O suficiente para não passar frio E uma picareta e um machado Beleza? E a mochila, Jô? Exatamente Mochila de NPC, rapaz Sempre que dá eu estou pegando alguma E como eu disse para vocês Se vocês quiserem utilizar a caravana Dá para vir andando do rancho até ela E aí dá mais 25 minutos Para você ficar andando entre os dois Se quiser resetar bem Se quiser fazer aquele farm tradicional Aqui eu estou te mostrando Uma estratégia para formar aqui de boa Dá para fazer esse caminho andando Vai dar ali em torno de 3 horas Você pode fazer à noite, né? Bota aí para vir até aqui andando Quando amanhecer o dia Você gasta aí 21 de energia Ou 15 do pangaré Se não quiser andar os outros 25 minutos Colocou os pés no lago glaciar E aí eu aconselho Vim dessa forma aqui Por quê? O que é que eu pretendo aprontar? Vou fazer o meu farm Tentar limpar toda a localidade E no final E me embora Utilizando ali o que eu vi Utilizando pelo que eu vi ali A carroça Eu consigo fazer esse farm 0800 Só no tempo Mas se não, se quiser Eu gasto só a viagem de ida Sim A gente vai dar um jeitinho De se matar no final Afinal É para isso Que eu trouxe uma mochila de NPC A qual Se ela quebrar Ou perder espaços Ela não vai me fazer espaços Porra Me fazer falta, rapaz O que é que é isso? Até agora tudo tranquilo Vambora Vá por etapa Vá estilo Comendo Mingau Quente ou sopa Você já sabe como é que é Pelas beiradinhas, ó Pelas beiradas A importância do animal é esse Que ele te dá Uma proteção, tá? E aí é aquele mesmo esquema Um biscoitinho por vez Se ele se machucar Ou se ele for abatido Doninha O que é que dá para fazer? Doninha Se você quiser matar tudinho O esquema é simples Se aproxima Soquinho E deixa que teu animal faz o resto, tá? Mas isso depois de tu ter Limpado toda a localidade Que é para não passar perrengue De repente aparecer um bicho aí de fora E acabar te ferrando aí Pronto O que é que eu tenho ali? Eu tenho dois lobos Só vou ter os dois lobos aqui Não vou ter mais nada Não Que dois lobos, ó É uma matrilha inteira Então vou ter que dar fim ali Que essa matrilha pode prejudicar Os meus objetivos, tá? E ainda mais que eles vão ficar para lá e para cá Tem a nevasca Paciência E aí Vai ser também de acordo com o que tu possa Tirar de tempo para o jogo, né? Vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Para ficar um vídeo um pouquinho mais dinâmico Vou dar uma acelerada aí para vocês E já já a gente Torna a bater um papo bacana Até já Tchau 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 Amém. 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 Farmar a Denali completo, passar no lago do Lacear Completar meu loot, falecer e renascer em casa Aqui está de boa, gente Está bem tranquilo mesmo Porque eu ainda tenho um espaço para farmar mais, tá? Eu ainda tenho um espaço para farmar mais Eu ainda poderia descer até a Floresta Boreal Continuar esse meu farm E aí depois, com o loot um pouco mais completo Dar a falecida, tá? Então, eu estou dando ideias Como você vai executar, o que você vai acrescentar O que você vai melhorar O que você não vai querer fazer Aí é de acordo com as suas condições dentro do jogo E a sua expertise Eu, geralmente, meto o pé para a Denali Da Denali, desço para o Glacear E do Glacear eu já tenho que Infelizmente, digamos assim, usar a morte a favor Dar aquela falecida proposital Porque já fica muito lotado, gente Porque tem os minérios, né? Lá do lado tem os minérios Ah, mas eu não quero minérios Meu foco, aliás, que faco Vai ser curas e madeira Dá para fazer lá o Glacear Floresta Boreal Só que aí vai ter que investir um pouquinho, né? Não é a zero de custo Mas aproveitando a caravana aí Dá para você ir andando e baratear o custo aí Dependendo do teu animal, do teu cavalo Mas vocês viram aí Quando eu fiz a gameplay com arpanho e com peitoral Eu achei que todo mundo ia se ligar Que dava para limpar uma área aqui Dependendo do jeito que você jogar A tensão que você jogue E não é coisa desse mundo, não É a melhor picareta que tem A melhor, o melhor machado, né? O peitoral top E o meu ainda é grau 3, né? Nível de projeto 3, aliás, grau 6 Nível de projeto 3 Que foi justamente o que eu fiz lá Aquela Glami Play Testando o arpão E a Scofield aí Que não está lá Essas coisas todas também não, tá, gente? Mas é... Tem um de estratégia É o que eu posso apresentar no momento para vocês Para mim tem sido válido Porque eu sou pago a viagem de vinda Agora com o ponto de tiroteio Que me deu a possibilidade De eu botar a carroça ali muito próximo Melhorou mais ainda Porque agora eu tenho a possibilidade De fazer a viagem E se eu não quiser me matar, cara Meti o pé, anda aí Agora são mais 2 horas, né? 3 horas para ir, né? Dá para fazer as duas coisas Ah, não quero morrer não Não quero fazer dessa forma Vou utilizar a carroça E vou vestidinho bonitinho Tá, também Porque você pode Fazer teu farm todo Depois Botar para andar Eu estou te apresentando ideias Como você vai executar Como você vai melhorar O que você pode Fazer Aí fica até o critério, tá bom? Mas Simplesmente É... Não notei O loot aqui Não como eu imaginava É... Se eu tivesse alguma das coisas aqui Já quebrando mesmo Eu poderia até tentar salvar essa mochila Porque essa mochila daria por outra vez Porque ela vai chegar quebrada Mas mesmo quebrada Eu posso montar pedaço dela Para reformar outras, né? E por aí vai Aqui, gente Não sei se vocês perceberam que Eu não Encostei no urso Por quê? Porque é o urso que vai fazer Eita, rapaz Olha ele me ofertando aí Coisa boa Quero não Viu, moço? Porque é o urso que vai Entendeu? É o urso que vai ali Me mandar Para casa Um animal se aparecer Antes de eu chegar no urso Ele vai Só uma lapadinha ali E a gente vai deitar Fácil, fácil No meu caso Eu não perco mais XP, né? Eu sou Level máximo no game, né? Também tem isso Ainda dava para tentar lotar Tá? Aqui É porque Já passei a ideia Todo mundo já entendeu Como funciona Aqui não tem erro não Engachadinho Peguei Entendeu? Engachadinho Soco Pega Não tem muito o que fazer não Basta vocês quererem Eu esqueci de mostrar isso Para vocês No final A parte é essa Mas Está de boa Aqui a gente brinca Com essa criança Ele só vai dar Uma viradinha Os tiros Olha Deixa eu Ficar de frente Para ele Para ver se ele me enxerga E é isso Aqui você sai No seu rancho Com seus recursos Não danificou nada Que você colocou No cavalo O que quebrou Foi a mochila Que eu peguei Do bote Para carregar E a outra Que eu transportei As coisas Isso aqui Vai dar o mesmo couro Tá? Isso aqui dá um couro Desmontando Então Por aí vai E está protegido Aqui Aqui guarda Tudo Deixa aí fabricando Dá um biscoitinho Pet Recupera a vida E pisa Para lá de novo Se quiser Utilizar A caravana Eu acho Que eu não vou utilizar Não sei Ainda vou ver Eu já estava Acostumado Já da outra maneira Já venho fazendo Testes Da outra maneira Eu gasto 113 Limpo A montanha De Nali De uma falecida Aparece no meu rosto Lógico Que eu espero Os NPCs Tudo certinho Bonitinho Como eu disse Eu tentei Acelerar E simplificar Só para Passar o básico Das ideias Mas Dá para fazer Com qualquer um Desses três cantos Aí A próxima parte Que eu quero testar É pegar a caravana Já que ela está ali E deixar Em teclamica E ver O que dá para fazer Com a floresta boreal Tá? Lembrando Isso aí Não tem nada Demais Realmente Eu pensei Que todo mundo Tinha se atentado Quando eu fiz lá O teste do peitoral Com o arpão Com o jeito ali Que eu encontrei De tentar dar um toque Então Vamos aí No português Escancarado É usar a morte Só viagem de ida Paga viagem de ida Morre De volta E assim vai São duas farmadas Que você Voltar Para o anjo É um gasto absurdo Se não completou o loot Aí concordo De gastar De um canto para o outro Não gastando Para não alongar E a carroça Me dá essa possibilidade De noite Não vou fazer mais nada No jogo Coloco andar Amanhã quando amanhecer Já amanheço aqui Na caravana Posso gastar Um pouquinho de energia Ou posso botar Para andar Depois Falecida E sigo os outros Farm do dia Mas dá para garantir Sempre um farm No 0800 de energia Que a gente ainda É rapaz Fica até o critério Espero que tenham gostado Deixa teu like Pinta esse dedinho Comenta Compartilha Seu feedback É muito importante Se você ainda não é inscrito Do canal Se inscreve Porque o pessoal Aqui vai encontrar Diversos conteúdos De Westland Queria fazer um convite Para que você possa Se tornar membro E ajudar ainda mais No nosso canal Então clica aí No seja membro Dá uma olhadinha Nos benefícios exclusivos E se tua paz Se tornar membro Seja mais que bem-vindo Ou bem-vinda Queria agradecer O carinho e o apoio De vocês Obrigado por tudo Valeu E até a próxima